Ele foi um dos primeiros automóveis fabricados no Brasil E além do nome, quase que de forma literal, ajudou a desbravar as estradas desse país É o Toyota Bandeirante Eu sou André Paixão, editor do Primeira Marcha E hoje é dia de falar de carros que gostamos Aliás, conta pra gente, quais são os carros que vocês gostam? Deixa na caixa de comentários que a gente vai atrás pra dar uma voltinha e mostrar tudo pra vocês Bom, a nossa visita hoje é a São Bernardo do Campo A primeira casa da Toyota fora do Japão Foi aqui que, 59 anos atrás, lá em 1962 Surgiu um dos pioneiros da nossa indústria automobilística O Toyota Bandeirante E é aqui, nesse galpão dentro da fábrica Que a última unidade, produzida quase 20 anos atrás Repousa tranquilamente E esse é o motivo da nossa visita de hoje Só que essa história começa alguns anos antes, em 1958 Quando uma representante da Toyota A Toyota resolveu começar a montar o Jeep aqui no Brasil em regime CKD Que é quando as peças chegam importadas Vêm caixas desmontadas E são só montadas aqui no país Quatro anos depois, vendo esse sucesso A Toyota resolveu construir uma fábrica do zero em 1962 aqui em São Bernardo só pra construir o Jeep Naquela época, o nome oficial era Land Cruiser FJ25 Com a produção nacional, a Toyota também deu aquela abrasileirada no nome E não podia ter feito escolha melhor Bandeirante Bom, e sabe aquela história de que Toyota nunca quebra? Se algum dia você conseguir uns trocados a mais na hora de vender seu Corolla usado Deve um pouco disso ao Bandeirante A Toyota fez questão de exaltar muito ao longo das décadas A robustez e a confiabilidade desse Jeep Um dos slogans era Nada para um Toyota Em outro deles, que você vê aqui embaixo Escrito completinho A marca fala que esse carro foi construído Para render lucros ao seu proprietário Ou seja, vocação total para o trabalho Ao longo dessas décadas O Bandeirante teve várias opções de carroceria Chassi curto, chassi longo Picape de cabine simples Picape de cabine dupla Jeep de duas portas Com teto de lona ou teto de aço Tudo isso para entregar a maior versatilidade possível Aos mais diversos clientes Que usavam esse carro para o trabalho Até por isso O motor do Bandeirante sempre precisou ser muito confiável E durante a maior parte da sua vida A Toyota recorreu a motores de uma vizinha da fábrica aqui de São Bernardo A Mercedes-Benz Só que se a ideia era ter uma robustez muito grande A potência, por outro lado, sempre foi bastante limitada Nesse tempo todo O Bandeirante teve configurações de 78, 85 E no máximo 90 cavalos Com os motores fornecidos pela Mercedes Já no fim da vida O Bandeirante ganhou um motor produzido pela própria Toyota Um pouquinho mais potente Mas que na época recebeu críticas quanto à sua confiabilidade Aqui eram 96 cavalos E foi esse motor que acompanhou o Bandeirante Até o fim de sua vida Em novembro de 2001 Essa exata unidade é a de número 104.621 Que foi produzida em 28 de novembro de 2001 Ou seja, vai completar 20 anos E esse carro aqui é o melhor Bandeirante já produzido Sabe por quê? Porque ele tem câmbio de 5 marchas Tem rádio E olha só Tem até ar-condicionado Só que esse carro aqui Ao contrário de muitos outros Bandeirante Teve uma vida bem fácil Esse carro sempre foi guardado pela Toyota Com muito carinho e cuidado O odômetro dele marca apenas 5 quilômetros Por mais que a gente tenha pedido E implorado de joelhos pra Toyota Infelizmente não vai rolar de dar uma voltinha nesse carro Só que se você ficou curioso pra conhecer o último Bandeirante produzido no Brasil Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você A boa é que esse carro fica no centro de visitas da Toyota Aqui em São Bernardo do Campo E eles têm um programa de visitação à fábrica A má notícia é que por conta da pandemia Esse programa tá suspenso Ou seja, vamos torcer aí pra terminar logo essa pandemia E tudo voltar ao normal Pro Bandeirante poder receber a visita de muita gente Se você gostou desse vídeo, não esquece Curte, compartilha, comenta E até a próxima Muitos cavalos? Ixi, agora eu esqueci O carro vai ficar parado por tanto tempo que tem um segredinho Essa porta aqui não funciona, tem que sair pelo outro lado